Nós fizemos desde 2016, que nós começamos o projeto aqui, para manter tudo o Moura em São Nicolás. E a gente não está comprando, mas o nosso país foi um walking path. Agora que nós estamos em 2023, é virar ovo e acaba. Os turistas não se acabam com bacana, os locais não se acabam com bacana. Tudo é ovo na nossa larga pinta, de um caminho estratégico para não existir um mapa nem nada, para o povo aqui, obras de arte aqui. Nós temos alguns influencers também durante o ano. Então, nós estudamos nos tours, nos explicamos na história. E assim é diferente de influencers aqui. Eu venho de Latinoamérica com um hobby importante de Alan por o mundo. Agora que de repente me tem em latino, não está direto em São Nicolás, está apuntando... Ei, eu vou te dizer em Bolívar. Sim, mas eu vou. Contame, é brilho, é que... Como você está, assim, não é? Ah, não, não, só falar Alan por o mundo. E assim é, nós somos diferentes... Hendo de diferentes lugares do mundo, onde há milhões de followers. Está bem em São Nicolás, está bem tudo um tour, com a mim, ou com a Jean. E está assim, mas houve de história de quando nós começamos a ser com o São Nicolás. E onde nós estamos trabalhando E a história aqui tem um pouco de vista orgânico, e tem um curso que passa agora amor para arte. Muito gente conhece nada de arte, de repente, a cambio, foram as cidades, talento de art fair, talento de fashions, talento de projetos de escola, de fotografia, e tem até duas galerias, e curiosidades, turistas, super hobby, pessoas que escutam histórias. E eu disse, como muitos amigos conhecem nada de arte, há 20 trajetores que estão aqui.